Fala galera do canal, tudo bem? Desculpa o sumiço aí O canal acabou que ficou um tempo sem jogo, sem vídeo Eu tive alguns problemas pessoais Mas estamos voltando aí com força total Esse jogo de hoje foi no sanatório E espero que vocês gostem Galera, chegou os patches novos do Vale Então quem é inscrito e joga comigo Por favor, me chame nos jogos aí E pegue seu patch É de graça, não tô cobrando nada Então é só pra vocês prestigiarem aí o canal mesmo Os inscritos peguem comigo Beleza? Tamo junto, vamos pro game É isso aí galera Os passarem aqui já vão atirar Camuflado Camuflado E aí a caixa ali, a caixa aqui E aí a caixa ali, a caixa aqui ó Eloi, achamos uma caixa já, Eloi Pra nós escutando já Achamos uma caixa, Eloi Vamos tentar pegar o CQB queimado pra ver se é uma boa coisa E aí a caixa aqui Tem alguma coisa aí Luiz? Já olhou o pirêmio todo? Então olha aí pô Tá limpo, tá limpo, olha aqui não Cadê você Luiz? Vem embora pô, vem pra cá Matou? Matou Peguei, peguei os dois, vamos embora Peguei os dois, vamos embora Peguei os dois, vamos embora Estão passando para lá. Estão passando tudo 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 para lá.